O cliente me mandou um WhatsApp aqui falando o seguinte, só você consegue gravar isso. Não, o que é isso? É que ele sabe que eu sou comprometido na entrega do material. Inclusive, se você está me assistindo aqui, é de uma produtora, de uma rádio, trabalha com áudio, precisa de uma voz, vou deixar o link na descrição e também no primeiro comentado fixado para que você entre em contato comigo. Bem, mas ele mandou uma mensagem que eu quero ouvir aqui. Ele falou mais ou menos isso daqui, ó. Irmão, emoção a flor da pele nesse áudio. Sabe aquele negócio de arrepiar dos cabelos, da sola, do pé até a nuca? Só você sabe fazer isso. Só você consegue fazer, mas sabe ele que tem vários sites aí, que tem muitos locutores tão bons quanto o Nando Pinheiro, que também conseguiriam gravar de bate-pronto esse material. Mas, ó, não conta nada para ele. Não conta nada não, manda ele enviar mais textos aqui. Mas, brincadeiras à parte, essa empresa é uma empresa de um grande brother meu, do Machado. O Rafa é um grande parceiro, um grande empreendedor de Balneário Camboriú. E ele falou o seguinte, ó. Então, você vai gravar naquele estilo que só você sabe. E mal ele sabe. Vou revelar o meu segredo aqui. que quando eu coloco uma trilha sonora... Ó, colocando uma trilha sonora. Ó lá, várias trilhas, ó. Bem, quando eu tenho uma trilha sonora, eu consigo interpretar melhor esse texto. Quando o cliente me manda um texto e eu não utilizo uma trilha sonora como guia, o que acontece, cara, eu fico perdido no mar da interpretação, nessa navegação da interpretação que tem várias nuances. É um texto que ele quer, ao mesmo tempo institucional, que seja um texto motivador, mas que seja um texto que as pessoas realmente prestem atenção quando estiver assistindo um determinado vídeo. Então, eu vou gravar aqui, rapidamente, e na sequência, você vai poder ver de que forma que eu faço. Claro que eu não vou gravar todo o texto, senão o vídeo vai ficar bem longo, mas o início do texto, para você entender o quanto uma trilha ajuda na interpretação dessa narrativa. Vamos lá? Bem-vindos à nova era da TNP, onde cada toque, cada interação é uma porta para o infinito. Um começo de inovações sem limites. Imagine um mundo onde facilidade e acesso são redefinidos. Uma TNP amigável, intuitiva, instantânea. Tudo ao seu alcance, em um ambiente que entende você, que se adapta às suas necessidades. Na nova TNP, cada serviço é uma revolução, uma oportunidade, pagamentos que vão além de transações, eles são passagens para novas possibilidades. Onde cada consumo não só beneficia, mas também transforma e cria oportunidades para um futuro mais promissor. Um novo ambiente traz novas oportunidades. Com a nova TNP, a evolução dos serviços digitais é palpável. Cada ação, cada escolha se torna uma oportunidade de crescimento. Um degrau para alcançar seus sonhos mais audaciosos. E aí com a trilha fica aquela leveza, aquela coisa bacana, alegre, que faz sentido. Por isso que é tão importante gravar com uma trilha sonora que impacta. Bem, meu nome é Nando Pinheiro, sou um especialista em comunicação, em locução, em narração de vídeos. E se você quiser também para a sua empresa uma narração, imagine um vídeo da sua empresa ou marca com a minha voz. Não, fica só imaginando. Acesse agora nandopinheiro.com.br e chame no WhatsApp. Vai ser um prazer poder gravar para você. Um abraço e até os próximos vídeos. Valeu, obrigado pelas interações. Comenta logo aqui abaixo que é super importante. Tchau.